Salve galera, vim em Pássaros na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no vídeo de hoje a continuação de que eu tava lavando as gaiolas e pra mim fazer a separação dos canários como eu falei no vídeo passado tinham três, acabou morrendo um e agora eu tô olhando aqui pra ver qual que vai vir pro voadorzão e qual vai ficar na outra, eu acho as vezes eu acho que são dois machos, as vezes eu acho que é um casal o que com roxia mais é o de lá não vamos supor que o de lá seja macho e o de cá seja fêmea então não sei se eu coloco o macho ou a fêmea nessa gaiola certo? vai dar certo, eu vou colocar aqui a cimento deles misturinho aqui, tem vários tipos de painço painço português, painço comum, painço vermelho, preto, verde, alpiste, senha tem umas estrusadinhas aqui, pelo meio e outras coisas vou colocar aqui no coxo deles dele né, ou dela vou colocar aqui um pouco e no outro lado do coxo galera eu costumo colocar só o alpiste porque eles gostam muito eu percebo que a semente que eles mais comem é o alpiste apesar de eu já ter visto vídeos de criadores grandes dizendo que o passarinho como alpiste para não morrer de fome os meus aqui tem bastante comida mas o que eles preferem é o alpiste já coloquei agora eu vou colocar aqui na gaiola certo? aí eu vou colocar a água né galera obviamente a água na verdade eu vou colocar uma banheirinha que faz uns dias, uns dois, três dias que eu não coloco a banheirinha ali que é muito apertado enfim também acho que eu vou colocar alguma fruta uma manguinha para eles mudarem um pouco né um pouco a alimentação e agora eu só vou ver qual que eu vou colocar aqui no voador galera estou em dúvida mas vai dar certo como estou gravando sozinho vou passar ele aqui para a gaiola quando ele já estiver aqui eu volto com vocês aí galera já separei ó deixei o suposto né canarinhozinho macho aqui deixei a suposta canarinha fêmea aqui ela ficou nesse voador porque ela está bem gordinha aí para ela poder dar uns voos perder uma gordurinha que ela está com muita gordura vou colocar ela aqui para ela resistar o outro já está aqui está na já querendo ir tomar banho fazia como eu falei no começo aí os três dias que ele não tomava banho daqui a pouco ele cai para dentro ali ó daqui a pouco ele cai para dentro ali para tomar um banho e ainda vou colocar ainda o bebedouro dela aqui a banheirinha e a manga lá vai ele ó daqui a pouco ele vai enfim vou ajeitar aqui quando estiver tudo ajeitadinha mesmo aí eu volto com vocês pronto galera todos dois ajeitadinha aí ó bebedourozinho banheira comidinha ali ó esse daqui é o macho ali a certeza que é macho agora essa daqui eu não tenho certeza se vai ser macho ou se vai ser fêmea se é macho ou se é fêmea né melhor dizendo também já coloquei o bebedourozinho banheirazinha comidinha ali no coxo e é isso aí galera separei agora começar vou começar um manejozinho aí para ver se vão ser um casalzinho bom é isso aí galera esse foi o vídeo se gostou deixe seu like se inscreve no canal comenta compartilha e até o próximo vídeo galerinha valeu tchau 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 tchau